Música Salve rapaziada, suave, eu sou o Reverse E sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui pro canal E rapaziada, nesse vídeo eu vou estar mostrando uma nova Adonji roupa de Naruto Mas antes do vídeo começar, já vai, deixa naquele seu like, se inscreve, ativa o sininho Que vai ajudar muito o canal E também siga aí nas redes sociais, Twitter e Instagram que vai estar aí na descrição E última coisa, entre aí no nosso episódio de Discord Que também vai estar aí na descrição que você vai ser muito mais bem-vindo lá Mas rapaziada, como eu falei no início do vídeo Eu vou estar mostrando uma nova Adonji roupa de Naruto, rapaziada, a V1 dessa Adonji E mano, tem muita roupa de Naruto, eu recomendo pra você usá-la com outra Adonji, tá ligado? Por exemplo, Naruto Craft, você usa essa daqui com Naruto Craft, você tem roupa, tá ligado? Mas ia ser muito bom, mano, se você usar essa, tá ligado? Combinado duas Adonji, tá ligado? Ia ficar muito bom, rapaziada Mas, rapaziada, essa Adonji aqui é focada só na roupa de Naruto, né? Então não tem nenhum Sharingan, sei lá, Bé, que dá efeito, assim, né? Não é uma Adonji pra você jogar mesmo, tá ligado? É uma Adonji de roupa de Naruto, tá ligado? Então você pode pegar a roupa de Naruto, sei lá, combina com uma outra Adonji, tá ligado? Então, por exemplo, pegar essa Adonji e depois usar uma outra Adonji pra jogar Então você vai ter essas roupas e a outra Adonji pra você jogar mesmo, tá ligado? Mas, vamos vir aqui no baú, rapaziada, que tem muita roupa pra gente mostrar Que no caso tem essa daqui, do Kakashi, dos Dorotimaru, do Naruto, da Hinata, da Katsuki Da roupa aqui, véi Mas, vamos ir logo pra primeira roupa, rapaziada Vamos pegar logo a fileira aqui, tá ligado? E a primeira roupa é de jambu, rapaziada Assim, mano, tá? Muito top essa máscara aqui de jambu, ó Você pode ver aqui, ó Muito top essa máscara aqui A única que eu gostei foi esse Igual assim, tá ligado? A máscara já vai ser mais quadrada, um pouco mais, mano Ficou bem top essa roupa aqui de jambu HDzinho, obviamente, né, mano? Também tem a roupa de Jonin, no caso, né Que, mano, tem a bandana, tá ligado? Se não me engano, essas roupas, acho que foram tiradas na ROTC, tá ligado? De uma tesoura de ROTC Se não me engano, acho que é isso, rapaziada Porque, mano, é importante igualzinho na ROTC, tá ligado? Mas, olha isso aqui, mano A roupa de Jonin aqui Eita, peraí, eu troquei aqui Aí, boa Aí, a roupa de Jonin Agora, vamos aqui pra roupa do Sasuke, rapaziada Que ele tá lá com o Dorotimaru Mano, ficou bem topa Porque essa roupa só faltou, tipo, um pouco Mano, acho que a gente vai aumentar um pouquinho essa linha, tá ligado? Pra ficar daorinha mesmo E, mano, eu tinha que ter alguma roupa, tipo, tá ligado? Deixar esse, tipo, um pouquinho aberto, tá ligado? Ia ficar muito topinha Ia ficar igual o Sasuke mesmo Mas, vamos vir aqui agora mostrar a do Naruto, rapaziada Que tá muito top E, mano, aqui, se não me engano, aqui não era assim Mas, beleza, mano Aqui tá do Naruto, tem aquela bandaninha Bem topzinha, rapaziada, essa roupa Agora, vamos vir aqui pra roupa da Hinata Que, mano, tá bem topzinha Não sei porque essa aqui não tá em HD Mas tá bem topzinha Também tem aqui da Katsuki Mano, eu, obviamente, vou usar ela, né, mano Olha isso aqui, véi Obviamente, bonita da Katsuki, mano Igual do Naruto C Então, já mostramos aqui a primeira fileira de roupas, rapaziada Agora, vamos mostrar aqui a próxima fileira Que, no caso, é a fileira do Boruto Que, no caso, tem essa, peraí Não fileira do Boruto, né? É a próxima fileira aqui Só tem uma roupa do Boruto aqui, mas beleza Vamos vir aqui, mostrar a roupa do Boruto E, mano, ela tá bem bonitinha, tá ligado? Aqui, rapaziada Sim, mano, a roupa do Boruto tá bem bonitinha Tem eles estelizosos aqui, mano Até do casaco aberto, né? Ficou muito com essa roupinha aqui Do Boruto Eu acho que foi a melhorzinha que eu mostrei até agora Doeira mesmo, rapaziada Eu acho que foi a melhorzinha que eu mostrei até agora Mas, vamos vir aqui a mostrar do MaitoGuy Ou do Rock Lee Sei lá, com essa aqui, mas beleza, mano Aqui, rapaziada Ficou bem a galerzinha também Ficou muito top, rapaziada Sim, mano Olha isso aqui, véi Mano, o cara focou muito nas roupas aqui Ou, se não me engano, ele tirou do Nara do C, né? Porque, mano, eu acho que a gente... Essa aqui, se não me engano, ela foi tirou do Nara do C Muito top, rapaziada Essa roupa do Nara G ficou muito top, rapaziada Olha isso aqui, mano Ficou muito top, véi Olha isso Tem até o... Sei lá Embaixo, acho que a blusa Sei lá Então, vamos vir aqui agora mostrar a roupa da Sakura Mano, que tá bem topzinha aqui também Caraca, mano Até ficou daorinha aqui, véi Ficou daorinha a roupa da Sakura Mas, também tem aqui do Madara E, mano, olha isso aqui A do Madara Nossa, do Madara ficou muito fica, véi Também tem essa... Que que é do Gara, mano Nossa, a do Gara também foi daorinha, véi A do Gara, mano Ficou muito daora, rapaziada Mano, acho que foi... Mano, acho que o mais curti aqui Tipo, uma roupa que eu mais curti, tá ligado É que o mais curti mesmo, rapaziada É que o mais curti foi do Boruto Mas, mano Essa aqui também eu curti pra caramba Do Gara, né, mano Mas, vamos vir aqui agora mostrar A penúltima hotbar de roupa, rapaziada Vamos vir aqui O da... Essa roupa aqui, que no caso É a roupa do Shikamaru, mano Olha isso aí Ficou até que top, mano Ficou topzinha, véi Porque ele deixou também o casaco aberto, mano Ficou muito topzinha aqui a roupa do Shikamaru Mas, beleza Vamos vir aqui mostrar a roupa da Inu E, velho, ai, daí Se não me engano, tinha o negócio aqui em cima Mas, ah, não tinha, não é Tá certo, tá certo, tá certo Tá certo Até a vandalinha tá aqui, mano Nossa, mano, olha como a vandalinha tá, véi Que topzinha Olha isso, mano Olha como a vandalinha tá, que zica, véi Ficou muito da vandalinha essa vandalinha Também tem a roupa do Kalk, mano Que ficou muito topzinha, mano Só faltou um Karma aqui pra combinar, véi Só faltou um Karma que daí já combinava, né, mano Mas ficou muito topzinha aqui Agora, mano, que eu peço, é Ah, daçarada Nossa, mano, ficou muito topzinha isso aqui, véi Só faltou ficar em HD, né, acho que ele vai colocar alguma sopinha HD, mano Ainda, acho que ele vai colocar alguma sopinha HD Mas, mano, a roupa daçarada ficou muito topzinha Mas essa aqui ficou mais engraçada, mano Porque tem até o óculos, tá ligado Mano, ficou muito topzinha aqui Mas também tem a roupa do Shino E, mano, não, essa aqui foi a mais rica que eu mostrei, véi Não, super alta do Boruto, véi Essa aqui é a mais rica que eu mostrei, véi Eu quero, peraí, eu quero fazer uma combinação, mano Dessa roupa e a do Boruto, véi Deixa eu ver aqui do Boruto Que foram as duas que eu mais gostei Aqui, ó Nossa, essa aí, assim ficou daorinha Assim ficou daorinha, né Assim ficou daorinha, véi Assim ficou muito top, mano Assim ficou muito fera Nossa, mano, eu curti essa combinação, tá ligado Mas também tem essa daqui Que, no caso, é a da Tsunade A vovó Tsunade, mano Ficou bem topzinha aqui também A rapaziada tem até Ele até foca na roupa de baixo, tá ligado Ficou muito top, mano Mas vamos vir aqui e mostrar agora O último A última hotbar, né Acho que se não me engano Só duas roupas que faltam, né É, só duas só porque faltou Vou mostrar aqui essas duas E, mano, essa aqui é a melhor, véi Porque eu vi essa daqui no vídeo do cara, né, mano Do criador da sala Eu obviamente vou estar deixando os créditos aí Se vocês terem baixar essa aula, né, mano Eu vi essa roupa aqui, mano É a melhor que tem Mano, ele colocou muito detalhe nessa roupa aqui, véi Mas vamos ver aqui Eu vou mostrar primeiro esse daqui Que, no caso, se eu não me engano Ué, a roupa do Mazara Azul? Ah, não, eu esqueci Se eu não me engano a roupa do Tobirama, né É, eu acho que era do Tobirama Isso aqui eu posso usar muito Que nada Mas, mano, aqui tá uma roupa Que eu não sei o que é Acho que é do Tobirama Mas, mano, ficou muito top isso daqui, véi Tem até a grandezinha também Até o pé, mano, embaixo Tá a grandezinha, mano Ficou muito bom Mas vamos ver aqui Pra última roupa Que é a melhor que tem, rapaziada Na minha opinião Que, no caso, é a do Obito, mano Olha isso daqui, véi Tem até, mano A máscara Tá com uns detalhes, tá ligado? Meio que, tipo, empoeirada, mano Ficou muito top Até a roupa, mano Não, essa aqui O criador Ficou mais aí Na moral, mano Ficou muito top isso daqui, véi Olha isso daqui, mano Que top que ficou Até o semibicote Ficou muito top, não Mano, essa roupa aqui Ficou muito bolada, rapaziada Essa aqui foi a minha favorita Por enquanto Mas, mano Essa daqui Ficou muito top É, ó Ó, mano As melhores roupas que eu tinha achado É a do Boruto Bem, a do Boruto Não, depois é a do Chino, né No caso E a terceira vem Que é a do Boruto, rapaziada Então, essas foram Mas, rapaziada Esse foi o vídeo de hoje Espero que tenham gostado Deixei muito aqui se você gostou Mas é isso Beijão, forte abraço E fui!